Funk Maia tá amassando Vai esculachar o caralho, porra Eles gostam de falar que somos malucas, né? Então segura Você pediu pra caprichar Vento que ventala, venta cá Deixa eu só te avisar Quando tu chegar no baile e ver outra em seu lugar Tu quis me tira de maluca Nossa paixão foi muito curta Você vai me ver com outra agora Vai passar pra lá e pra cá Vai me ver e aceitar Depois que o baile acabar Você vai chegar em casa e com certeza me ligar E aí, vai piorar? Vou botar pra tu escutar O que ele vai tá fazendo No seu lugar Tu quis me tira de maluca Nossa paixão foi muito curta Tu não é um filho da puro Eu que sou filha da puro Vento que ventala, venta cá Vento que ventala, venta cá Deixa eu só te avisar Quando tu chegar no baile e ver outra em seu lugar Tu quis me tira de maluca Nossa paixão foi muito curta Você vai me ver com outra agora Eu sou filha da puro Vai passar pra lá e pra cá Vai me ver e aceitar Depois que o baile acabar Você vai chegar em casa e com certeza me ligar E aí, vai piorar? Vou botar pra tu escutar O que ele vai tá fazendo No seu lugar Tu quis me tira de maluca Nossa paixão foi muito curta Tu não é um filho da puro Eu que sou filha da puro Ha, 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 ha A CIDADE NO BRASIL